De David Ben Schwantes, Confissão do Amor Imperdoável Porque já no mundo amantes demais para os débeis, os fracos, os pequenos Os fortes tendo mais, sempre recebem menos Deles se esperam os feitos mais plenos O que diante das coisas que estão além da humanidade Os converte em vítimas certas do ódio insano Dos espectadores cruéis e besanos Que querem ver o mundo mudar sem nada fazer Mas que cobram dos fortes a utopia da perfeição Que o homem pode jamais oferecer É dos fortes meu ombro, meu abraço, meu colo Daqueles que nunca têm o direito à pena de ninguém Pois os fortes, quando choram, choram sozinhos Nunca podendo errar humanamente Sem que a crítica feroz os alveje Eles que quando enterram amigo, não tomam Eles que quando perdem o amor, não se perdem Eles que fortes sustentam os cantos do mundo Para que os fracos não caiam pelas bordas Para que o medo não seja vitorioso Para que a vida não seja fruto do acaso Eles que fazem história Dirigindo suas revoluções Arrastando as fracas multidões Com poderosas palavras e sonhos Que mudando o rumo das coisas Vencem os demônios Da languidez humana, a vergonha nossa Não me desculpe por amar os fortes Por essa voz solitária que os reconhece Por oferecer-lhes este coração compreensivo e semelhante Este abraço que aquece e encoraja para sendo adiante Que os aguarda silente Para a jornada que não para O que é que é a minha vida? O que é a minha vida? O que é a minha vida? Obrigado.